Música Olá senhor, todos bem-vindos aos lives de hoje Hoje é domingo dia 10 E tem live para você curtir aqui no Youtube E também em outras plataformas Se faltou alguma live já deixa aí nos comentários E também comenta aí qual é a melhor live de hoje Que vai rolar aqui no Youtube E também em outras plataformas Sem mais delonga, vamos conferir as lives de hoje, confira E às 13 horas teremos a live A live na web, rádio do Ceará A live homenageando os sofoneiros do Ceará Com o Cirano, da dupla Cirano e Cirino Às 13 horas, vamos para lá Próxima live de hoje, confira E às 18 horas teremos a live com Bárbara B Bárbara B às 18 horas aqui no Youtube E aí bebê dessa live, vamos para a próxima Deixe aí nos comentários qual é a melhor live de hoje Então vamos para a próxima E o link está aí na descrição para você acessar as lives de hoje E às 19 horas teremos DJ DJ Sample Aqui no Youtube, às 19 horas com DJ Sample E vamos para a próxima live de hoje E às 20 horas e 30 teremos a live com DJ Sample DJ Às 20 horas e 30 aqui no Youtube Essas são as lives de hoje E aí, acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários, comenta aí com o nome do artista Para todo mundo ficar sabendo Então, se você é novo aqui Se inscreva-se e deixe seu like E também ative o sininho para sempre lançar um vídeo Para você não perder as notificações E segue lá no Instagram Juninho Divulgador